João, você me dizia que tudo isso não passa de jogo de cena. Ah, na minha opinião, não tenho dúvida. Aliás, o presidente Bolsonaro, há 27 anos, é um especialista em criar fatos, jogos de cena e se aproveitar deles, quando o deputado para se catuputar, ir para cima de um deputado de baixo clero para ser uma das figuras mais conhecidas da República. Nesse caso específico, é a mesma coisa. Como eu disse, o Vilhena aí não há nenhum fato concreto que embase um pedido de impeachment. E a gente não pode, simplesmente porque não gosta da decisão do ministro supremo, pedir para que ele saia e dizer que ele está tomando decisões inconstitucionais. Eu, particularmente, não gosto. Acho que a decisão de prisão que o Moraes tomou é uma decisão equivocada. Eu acho que ela prescinde do devido processo legal e deveria ter um processo específico para apreciar a conduta do Roberto Jefferson e aí sim decretar ou não, a partir da apreciação da conduta, uma prisão. Mas a prisão preventiva, um ato liminado de prisão, é completamente equivocado. Mas ele tem o poder constitucional para isso. Então, eu tenho que buscar as regras que me permitem questionar essa decisão. Então, é uma coisa não gostar da decisão do ministro, que eu também não gosto, acho que é uma decisão ruim. A outra coisa é achar que essa decisão é inconstitucional, que não é. Ela está dentro das atribuições do Supremo e não tem base nenhuma para ser pedido de impeachment. Acho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deveria fazer com outras tantas centenas de pedidos de impeachment que o ministro do Supremo tem lá no Senado. Simplesmente é aqui lá. De qualquer forma, consta que a reação...